A cavalgada hoje é na Fazenda Tapuia, município de Santana do Matos, e é pra lá que vamos dar início a mais uma cobertura da TV Podó. Segue a gente lá no Instagram, Facebook e no Youtube. Bom pessoal, hoje nós estamos mais numa aventura, meu amigo, a cultura continua. Estamos aqui na Fazenda Tapuia com esse grande homem que gosta da cultura. Conhecido aí como Cipriano, Chiquinho Piano, com a sua burra aí delícia. Me fala dessa grande cultura hoje que é a cavalgada, Chiquinho. Pois bem, é isso. A cavalgada, ela veio pra ficar, né? Pra ficar, porque teve um pouco de desuso um tempo, um período bem desuso, mas voltou pra valer. É uma coisa sem disputa, só de amizade e que é importantíssimo, porque a gente traz a cultura, traz de volta a cultura dos tropeiros, dos antigos tropeiros. Como no caso de Delícia, que é uma burra mula aqui, muito bonita, muito amada e que eu gosto muito dela. Tenho 17 anos e vou ter muito tempo com ela, se Deus quiser. Aonde tem cavalgada? Delícia tá dentro comigo, né? É igual a casca de bala, eu e ela. Pois é, vamos acompanhar essa grande cavalgada aqui hoje e botar pra cima. Segue a gente lá no nosso canal da TV Bodó. Um abraço. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui na Fazenda Tapu e a TV Bodó gosta da cultura. E esse grande homem aqui abriu as porteiras da sua fazenda pra receber essa vaquerama. Me fala do prazer dessa grande cavalgada. Ah, é um grande prazer, né? Aqui, população, né? Tudo bem. Hoje os amigos que estão aqui são pessoas conhecidas, que gostam da cultura. É, exatamente. Eu queria agradecer alguém, a sua família. Ah, tenho mesmo, né? Mas eu nasci pra te amar. É isso? Ah, pois o homem fala pouco, mas tem prestígio. Tamo aqui na sua fazenda. Confia em Deus, hoje vai dar tudo certo. Muito obrigado, Sr. Valeu. Claro. Mas eu nasci pra te amar. Um abraço. Convido o maqueiro Reiner Gays. Papai, me diga como vai nossa fazenda. E aquela casa em que fui nascido e criado. Fui lá, papai, que aprendi a ser bom vaqueiro. Correi no campo e a boiá chamando o gado. Fui lá, papai, que aprendi a ser bom vaqueiro. Correi no campo e a boiá chamando o gado. Papai, me diga como vai mamãe querida. Os meus irmãos e meus colegas, camaradas. O meu cavalo, meu velho, carro de boi. E o curral onde eu prendi a boiá. O meu cavalo, meu velho, carro de boi. E o curral onde eu prendi a boiá. Deixa eu fazer um repente que hoje tá quente o sol. Eu tô na TV Bodó, mostrando minha cultura. A verdadeira bravura no meio da vaquerama. Eita que TV bacana, onde chega o nosso mar. Se quiser ficar bonito, saia na TV Bodó. Estamos aqui em residência, na casa desse grande homem aqui, o Negão. A cultura continua. O Negão tá recebendo aqui das Amazonas, os vaqueiros. Tenha certeza que vai ser uma grande cavalgada. A casa já tá de porta aberta e recebendo todo mundo, né Negão? Com certeza, Antônio. Eu agradeço a vocês, como também a TV Bodó, por ter compartilhado o nosso evento, entendeu? Estamos de portas abertas pra todos vocês. Obrigado pela assistência que tá nos dando, entendeu? Obrigado a todos, a vocês que vieram e vieram e virem, entendeu? Agradeço de coração. Pra que esse evento se repita mais uma vez no próximo ano. Obrigado, Antônio, viu? Muita gente tá lhe ajudando, as suas filhas, a sua esposa e mais amigos, né Negão? Primeiramente, tem que agradecer a Deus. Segundo, a família, né? Claro, a minha esposa, a Claudiana. A minha mãe, minhas irmãs, meus filhos estão todos ajudando. Meus primos estão todos ajudando. E a vocês, dando o apoio total. Então, a TV Bodó faz isso pra você mostrar vídeo como esse. Pessoas boas, como esse aqui, Negão. Muito conhecido aqui no sertão. Um abraço e vamos curtir a cavalgada, que hoje vai ser diferente, papai. Cuida! Eu me criei no interior Fui educado com muito amor Lá na fazenda pela minha avó e o meu avô A gente se conheceu na faculdade Aí foi amor, não era amizade Eu acho que seu pai precisa saber Da verdade Que eu tenho sangue de vaqueiro Cheio de vaqueiro Cheio de vaqueiro Mas eu nasci pra te amar Pessoal, hoje pela primeira vez vou tocar aqui na estalta de Fred Amião Quis muito tocar enquanto ele era vivo, né? Mas hoje Fred Amião está nos olhando A gente está tocando aqui na estalta Trouxe aqui minha família, meu irmão, minha cunhada, minha esposa E Fata, fala desse momento aqui, Fata Pra mim falar desse momento é bênçãos Bênçãos que eu já vi outra vez aqui Paguei promessas E graças ao divincar eterno Fred Amião foi válida Então é só bênção Muita bênção de verdade Só gratidão a Deus e a vocês por tudo Meu bom Frei Damião Eu sou nordestino Frei Damião Meu bom Frei Damião